Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Rust, deixa eu explicar pra vocês porque que não teve o Rust nos últimos dias, é o seguinte, a gente está num servidor que dava wipe e resetava toda semana, mas agora a gente está num servidor que dá wipe só de uma vez por mês, então vai dar pra jogar bastante agora o Sam, o Sam tá aqui, fala aí Sam, tudo bem? E aí galera, ó, e o Sam tentou me assassinar, por isso que ele me deu essas drogas aqui pra me recuperar, né, e agora, bom Sam, explica aí o que você já fez, eu acabei de chegar, o Sam que já está aí no tempo Tá, vamos lá, esse aqui é o quarto principal, aqui ó, já peguei a autorização da Sentry, mas ô Sam, por que que as paredes não são de pedra? São de metal, são bem melhores Ah, são melhores? Aham Como é que eu pego a autorização? Segura aí, vai aparecer Segura aí nele, vai aparecer uma Isso Parede de metal? Que loucura Esse servidor é tunado? É tunado, tunado igual o outro Moleque, nossa Sentry bolada Tua roupa aqui, ó Tua roupa aqui embaixo Temos roupa Opa Cara, por que que tá tudo tão tunado, Sam? É tunado, eu tava aqui, faz tempo, cara Esse tempo que eu tô farmando aqui Vai ver a base, tu vai ficar chocado, cara Pô, peraí Sem sapato Ah, sem sapato É Aqui no Rust, tiro no pé, não dá nada Aqui as armas Aqui? Qual? Esse aqui? Não vai pegar bazuca nem C4 Caraca, moleque, é rocket Não vai pegar Qual é a melhor? É a L300 ou Assault Rifle? Ah, tu tem Sniper Tu tem Sniper Eu gosto das duas, cara Ah, pra pegar as duas? É mais apelona, cara Pega só uma Ué, só uma, cara Só um, só um Pra perder as duas E a munição? Tem Sniper aí Com 4x Ah Eu ia meter aqui o... Ah, outra outra Sniper que tá com 4x Isso aí não tá Não, eu acabei de equipar Ah tá, equipou? Ah não, mas eu equipei outro scope não É que tinha um scope aqui sobrando Caraca, essa aqui é Gostei Tá com luzinha aí ou não tá? Oi? Tu tá com luzinha na arma? Ah não, eu botei na outra arma aqui Peraí Peraí, eu vou tirar Não, agora acho que foi Como é que acende a luz? F Yeah Aí Muito bem, fuzil Vamos lá Turzinho rapidão, cara Vamos lá Calma aí, tem mais nada? Comida? Ah, comida aqui Aqui nesse bolo aqui Comida, seringa, tudo aqui Aqui embaixo Tem recursos ali Ah, me dá um... Vou pegar essas comidas aqui Caraca, de onde saiu tanto bagulho pra curar? Eu fiz, cara Eu achei também nos barrisos Sim, dá pra fazer e dá pra pegar nos barrisos Aí, vamos lá Mas peraí, picareta, essas coisas, cadê? Tem? Não, não, não Ah, é só picareta aqui, machado aqui Só machado já tá bom O que? A gente não vai mais farmar? Não, vamos farmar nas usinas Seguinte Aqui é defesa Você abre aqui Beleza Você fica de pé assim Se alguém tiver por aqui embaixo Não consegue acertar headshot Ah, é bom que tem bastante água em volta Então é ruim dos caras virem por fora, né? Esse vidro Não quebra? Caraca É Deixa eu pegar as balas que eu esqueci de pegar Pronto Isso aqui é ruim de invadir, hein? É ruimzinha, ruimzinha na base Aí Vem cá, vem cá Tu vai ver Aqui, ó Aí, assim que eu abrir sobe, hein? Aham Vai pulando, vai pulando Caraca, moleque Isso aqui é um labirinto da porra da base, mané Deixa eu ver onde que é Onde que é Caraca, onde que é Onde que é? Acho que é aqui mesmo Aqui é o outro, só pau? É, aqui Vou fechar Ah, merda Esse sapo é chatão, mano Parte de fora Aí Peraí, peraí, peraí Fiquei, 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 fiquei Tá Fiquei Pegue a atualização aqui Acentre Muito bem Caraca, três Sentre gun aqui Louca Só dá pra sair daqui nadando? É, só dá Dá pra descer eu nadando também Pra voltar é só nadando mesmo Aí eles não conseguem, sabe? Aham Vamos lá Então a gente vai fazer o que? É, vamos Ah, aperta Escreve Barra Tá, vamos lá Enter Barra map Isso Tá, tô vendo aqui o mapa Tá vendo que Um pouquinho Tu tá vendo mais pra direita Tem Tipo Negócio Do foguete Launch site Aham Rocket factory Não, launch site Eu não vi Rocket factory É, pode ser Rocket factory Isso A gente vai pra lá A gente vai pra lá Pra lutear Demorou Vamos por lá Uhul Como é que eu fecho esse mapa? Ah, tem outro tio aqui Quase morri, cara Não pulei muito pra frente não Vai mais pra cá Onde eu tô O que tem Nossa, caí na pedra aqui Tu tá bem? Quanto me deu Ué Porra Tem outro jeito aqui Pular Porra Do segundo andar Caraca Olha o tamanho da base, moleque Que loucura Dá pra ir mais rápido na água, não? O que é isso aí? Vai pulando com shift, cara O que é isso aqui? Vai pulando Vai pulando Vai pulando Autoriza aqui Pronto Pra reivindicar Só os sentries aqui Aí agora vamos pra outra lá E aí, ó Pode ver nossa base de longe, cara Monstrão Ah Gabum Ah Gabum deve tá bolado Ninguém tentou te atacar ainda não? Tentaram Tentaram E choraram Nada demais Nada demais Nada demais Sem muitos problemas Aí mais isso aqui Outra a gente deixa pra depois Porque Sem problema Beleza Bora Porra Tomei dano de novo, cara É queda, né, cara Pô, mas na água assim Baixinha pra tomar dano não, mano Ah, mas aí A velocidade A gente tá perto do chão Tomo nada Tamos perto, cara Se você encostar aqui Na parede aqui, ó No muro Viu? É O tosão maluco Ficar sozinho? Ficar sozinho Eu tenho que me recuperar aqui Com as minhas drogas Vai Bora É por aqui mesmo Eu tenho que ver todas as Estruturas do jogo São bem legais, cara Vai ver Essa usina Essa usina Negócio Do foguete, cara Fica bem melhor assim Ficar farmando, né, cara? É Tem quantos players Nesse server? Cara Nesse momento Eu acho que tem só Três Nós dois mais um Mas esse horário, né? Porque mais cedo Tinha, gente Não, tô falando em geral Em geral? É Acho que tem uns 30 Cara, mas a base de metal É melhor do que a de pedra Sim Engraçado, né? Tipo, o metal parece Parece não É mó fininho o metal Porra De pedra Bagulho grossão E o ferro é mais É, tu não vê Esse aí é metal normal Tem que ver o metal reforçado, cara Aí essa casa A gente tem que raidar, hein? Aham Acho que já foi, hein, não? Não Tem uma casa aqui embaixo Também de pedra Tem um saco ali em cima É fornalha Ah É onde? Oi? Tá onde? Ué, eu desci Aqui, ó Pegue os tiros Tá Aí Tu tem um mini mapa aberto Ou não tem? Putz, eu tô Eu tenho Você tá o quê? Tá com sede? Fome Deixa eu comer aqui primeiro Pô, como é que Como é que A carne vermelha Melhora a minha sede? Carne vermelha? Não faz o menor sentido isso Porque carne vermelha salgada Devia Mentar a sede Tem aguinha nela, hein? Tem aguinha nela, cara Mesmo assim Onde é que você tá? Eu dei TP Tu deu TP? DTP na... É Por quê? Porque senão é muito longe, cara A gente vai chegar só no que vem Tá, então eu dei TP aí Peraí 15 segundos Você chega só no que vem, cara Agora que eu percebi Abandonou, mano, olha lá Um vacilão Manda TP Aperta Enter Aham Barra TPR Barra TPR Direção BR Enter Mandou? Aí Request Essa arma aqui, LT, não sei o quê Parece M4, né? É Parece M4 Nossa, quando você mira o bicho treme tudo Pronto Vou levantar Beleza Vambora Aí, ó Lobinho, lobinho Lobinho, lobinho Tirando o quê? Lobinho, lobinho Lobinho, lobinho Vai lá Olha isso, cara Caraca, que irado Então a gente vai lutear aqui? Será que tem coisa boa? Ah, aqui tem Aqui tem, cara Lá em cima, ó Vem cá ver Lá em cima Tá vendo aquele prédio lá? Aham Onde que eles fabricam os foguetes aí, ó A gente vai subir, tu vai ver É pra subir muito bom, cara Mas o que a gente tá procurando? A gente tá procurando recursos mais raros, tipo Metal de alta qualidade, essas coisas aí Vai ver, lá em cima tu vai ver O que a gente tá procurando Pra fazer mais C4 O que é isso? Tá formando? Tô Eu achei o que que é isso aqui? Flame Turret Flame Turret What? Tu achou uma Flame Turret? Aham Completa? É Deixa eu ver Eu vou dropar aqui pra tu ver Ó What the fuck? Que que é isso? Essa aqui bacana Essa aqui tu coloca igual Que era Sentry Só que essa aqui solta fogo, cara Ah, melhor Mais uma aí Essa aqui eu mando, cara Ó, tem azul aqui Cara, tem diferença do barril azul pro barril Vermelho, branco? Não Qual a cor mesmo? Acho um revólver Não é mais demais Onde você tá? Ali Tem outro aqui Tem outro aqui, ó Não É Fogueira Aham Caraca, ó O foguetão da NASA Aí Tem uns elevadores A gente tem que achar eles Pra ir pro último andar Cara A gente tem que subir pro último andar Aí, ó Tem um aqui Caraca Ele levantou Maneiro Último andar que é Não, mas Não vai subir até o último Esse aqui vai subir até o terceiro Terceiro a gente vai subir Sei lá Até o quinto Sexto andar Segundo andar Levantou Vamos lá Levantou Agora vai fazer um pouco de parkour, tá? Não vale a pena olhar aqui Ver se tem alguma coisa ou não? É, vamos ver Vamos ver Às vezes tem umas caixinhas por aqui É, aqui tem carro pra cá O que é? É, por aí mesmo Eu acho que é por aí Aqui tem uma porta aqui Ela não abre Mas dá pra vir aqui O que que tem aqui? Não tem nada não Não tem nada aqui? Tem que passar Tem um negócio aqui fora Cadê? Cara, por onde que passa ali? Ah, e tem uma escada aqui pra subir até o fim Aonde? Aqui fora Você achou como é que vai pra fora? Tem uma viga Tu atravessa pro outro lado Tu foi por onde, cara? Eu tô na parte fora Ó, deixa eu voltar aí Caraca, maneiro Aqui Aqui, ó Aqui, ó Olha pra trás Vai Ah, é esse aí mesmo É aí, man Dá pra pegar o elevador Ou dá pra subir pela escada É, é esse aí, man É, é a escada aqui, ó Vai pulando, vai pulando Porra, esse cara é brava mesmo É Ai meu Deus, ué? Não vai? Não tá crendo não Aí, ó Então a gente tem que pular aqui nessa janela Opa Puta merda, calma aí Ai meu Deus, é só pular? Pula pra cá Ai, que susto, caraca Aí, tem uma caixinha aqui Tem uma caixa ali Tem uma caixinha ali Pula de rir lá Mas isso aí é mais difícil de chegar lá Pera aí Tem câmera, tem corda Câmera é bom, hein? Centro O que é isso aqui? É sticks? Então É, cheat metal serve pra alguma coisa? Pega isso? Que merda, caí, velho Pega cheat metal, essas coisas ou não? Não, não E road sign, precisa ou não? Não Ah, eu achei o computador aqui embaixo Tem bastante coisa aqui Eu desci, vou ter que voltar e subir Tá, mas o que a gente faz? Vai, continua, continua, continua Mas continua pra onde? Tá chegando aí Mas continua pra onde, Sam? Não tem caminho aí? É mais pra... Eu vi uma passarela mais pra direita A gente entrou pela janela ou é pro lado direito dela? Tem uma passarela? Tem Mas Mas tá ruim chegar lá Não acho que dá pra pular, não Então vamos ver por aqui, pera aí E... Eita porra, dá pra fazer isso? Eita, noz Sorte que eu não morri, cara Cara, eu vou tentar dar um jump aqui, ó Cuidado Não, não dá Ai Tu passou, não passou? Não Mas eu cheguei num outro lugar Cara, eu caí Porque fiquei encostado nas coisas, senão eu ia morrer, cara Gear serve pra alguma coisa? Gear serve Tá E aquelas molas, metal spring? Sim Metal blade, não Rifle body, pega Pega, pega Rifle body é bom Aí sim, hein O loot tá começando a ficar bom Peraí, cara Aqui, aqui é... Tô no level 4 agora, aqui Tô no level 2 Ah, eu achei um elevador aqui Level 4? É É naquele lugar onde tava, aí eu pulei... É naquele lugar onde eu tava mesmo, desci No andar de baixo, é o level 4 E aí tem um elevador aqui Ele vai subir? Sei lá, como é que você... Ele sobe, ele sobe, ele sobe Então assim que você terminar, ele vai descer Beleza Consegue chegar aqui? Pega, chefe Beleza É, é só descer, senão Eu tava no qual? Leva 4? Não, é isso mesmo, você tá no 5 É só descer aí Aqui? É Vou tentar Tem que andar de baixo Uh Foi? Foi Bora Aí sim, tem mais essa caixinha aqui? Foi o que eu olhei Mas vazia ela, quando sobra alguma coisa Joga fora pra ela renascer depois Ah, tem isso Bora Será que vai até o último? Não, não vai Temos que achar mais um, cara Lá em cima tem um loot maluco, velho Vamos lá Vai até... Vai até... Vai até... Andar Bora Beleza Vamos ver Ali Deve ser ali, bebeador Aqui não Ah, aqui ó Vai dar pra pegar a escada Aí sim Aí sim Bora Ah não Que isso Vai pulando Vai pulando pra ele sair daí Tá, e agora? Aí, agora sim Aqui ó Cai aqui Ah, super loot aqui, velho Não, é com helicóptero Helicóptero quebrado aqui Vamos ver Temos barra de granola Tem SMG body Mais seringa Mais gears Mola Essas caixas militar tem loot? É Tem mais mola A corda é bom, né? Uhum Computadora Mas, pô, a gente tá cheio de rifle body Ih, maneiro essa t-shirt aqui Gostei Vou trocar Esses metal Scraps é pra nada, né? Metal scrap? Não Aqui tem uma use, cara Uma use completa já? Aham Vai pegar não? Não, eu peguei Eu achei mais caixa aqui, ó O que é isso aqui? É... Tech Trash Serve pra alguma coisa isso? Tech Trash é muito bom pra fazer C4 aí Opa Isso aqui é... Large Mad Kit Legal Mais barra de granola E... Sewing Kit Serve pra alguma coisa isso? Sim, pra fazer as roupas O que é isso aqui? O cachorro abre Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Tem uma porta aqui Não tem nada aqui Mais nada aqui Ah, tem uma coxinha aqui, velho Nada de interessante Cadê? Oi? Deu aqui Vamos descer Ah, vamos fechar o vídeo aqui E no próximo a gente continua descendo Vendo outras coisas Beleza Valeu aí, galera Até mais E no próximo a gente E no próximo a gente E no próximo a gente